As Escadas da Penha Nego, o ciúme que mata Matou, o amigo de Yala Tá lá, tá lá o valete no meio das cartas No jogo dos buzios, tá lá No risco da perna, no giro da palma No som da tabaque, tá lá E tá no cigarro, no copo de cana Na roda de samba, tá lá Nos olhos da negra, na faca do crime No carco de espelho, no gol do seu time Tá lá o amigo de Yala O amigo de Yala Matou O ciúme que mata Negou A mentira da nega Cantou O remorso num canto Guardou O seu anjo de guarda Chamou A doideira da chama Delou No contoco da vela Pelou Nas escadas da penha Pelou No contoco da vela Pelou A doideira da chama Chamou O seu anjo de guarda Guardou O remorso num canto Cantou A mentira da nega Negou O ciúme que mata Matou O amigo de Yala Tá lá Tá lá Tá lá o valete No meio das cartas No jogo dos búzios Tá lá No risco da peiba No giro da pomba No som do atabaque Tá lá E tá no cigarro No copo de cana Na roda de samba Tá lá Nos olhos da negra Na faca do crime No capo de espelho No gol do seu time Tá lá O amigo De Yala O amigo de Yala Matou O ciúme que mata Negou A mentira da nega Cantou O remorso num canto Guardou O seu anjo de guarda Chamou A doideira da chama Delou No cotoco da vela Delou As escadas da penha